É, meu Deus Aí você fala assim, ó Sem contar outra pessoa Você fala assim, ó Ué, meu irmão de verdade, velho Mulher só sabe fazer o cara sofrer Por isso que nós é irmão, tá ligado? Nós vai trocar tiro, irmão Junto Porra, mancha E a mulher só sabe brigar com o cara Pra ir com os caras, velho Porra, mancha Por isso que também, irmão, porra Tamo junto Porra O problema não é você Quem é você Não, deixa eu dar definição Ok Careca? Careca? Não, deixa eu dar fim